Eu tenho certeza que eu vou encontrar. Eu tenho certeza que eu vou encontrar. Eu tenho certeza que eu vou encontrar. Mas antes, desfilou as roupas do Paulo Roberto Falcão, nosso querido rei de Roma, as joias maravilhosas da Adelina Silveira. Mas a estrela da tarde mesmo foi a Daniele Curia, que fez um desfile grandioso com 100 peças e 20 maniquistas. É uma coragem muito grande, a esta altura dos acontecimentos, fazer um desfile com 100 roupas. Depois a gente vai comentar sobre a coragem. Mas o que representou para você hoje esse desfile aqui? Olha, eu estou super satisfeita, porque para nós, profissionais da moda, e você é um profissional maravilhoso, é uma realização. É a coroação de um trabalho que realmente fazer um desfile dá muito trabalho, mas é muito gostoso também. Depois que você colocou no papel, você mandou fazer, você coloca no papel de novo, e aí sai tudo na passarela. Então, é uma coisa que me realiza bastante. Todos os anos eu faço um desfile e digo que será o último. Mas eu não resisto e sempre faço outro. Daniele, qual é a parte mais difícil para você fazer no desfile? Para mim, a coordenação é a parte mais difícil. Enquanto você está no desenho do croquis, você mandando fazer, tudo isso vem a roupa, é toda uma sequência para mim, sem problema. Agora, colocar tudo isso junto, junto, e ficar uma coisa coordenada é um negócio meio complicado. Mas tudo bem, eu acho que é uma fase que a gente tem que passar, mas para mim é pior. Lógico. E a coragem, quem estava falando no começo, né? Porque desfile nem sempre vende como a gente espera, né? O que vende mais é na loja, depois as pessoas vão visitando, e deveria ser exatamente o contrário. Porque se você expõe as roupas, né? Desfila na passarela, você está mostrando para as pessoas, para ser comercializada também. E eu sinto que as mulheres não são muito chegadas a comprar exatamente na hora. Como a gente vê em Paris, né? Quero aquele, quero aquele, quero aquele. Que bom se nós morássemos em Paris, né? A gente ia amar de paixão. Por que essa coisa da venda? É mais lenta depois, né? É mais lenta, porque, inclusive, aqui, há uns anos atrás, havia o hábito, até, não é da sua hábito que você é muito moço, mas havia uns carnezinhos nas mesas, que você anotava as roupas que você queria, e as roupas tinham o número. Então, a maniquem desfilava com o número, do lado, como em Paris, que aí acho que ainda é, né? Então, as mulheres escolhiam depois, mas hoje não. Elas, muitas reservam, tal, eu tenho clientes que reservam, eu quero aquela, aquela roupa. Mas, normalmente, o desfile é mais um show. Isso é o que? Os hábitos mudaram ou é a famosa crise? Eu acho que o dinheiro encurtou. Aí complica mais um pouco, né? Complica mais um pouco. E tem uma outra coisa, também, que prejudica um pouco, assim, a venda, a parte comercial. É que, antes do desfile, as pessoas param de comprar, que estão esperando acontecer o desfile. Tem o antes e depois, né? Então, aí depois, as mais afoitas e as melhores freguesas, elas vão rapidamente, porque elas têm medo de ficar sem a roupa. Mas você perde um tempo de venda, você perde, pelo menos, uns 15 dias de venda. No tempo de desfile, você tem... Mas será que a gente volta, não? Hã? O que vocês acham? Não? Ah, que pena, né? Mas tem mais um pedacinho do desfile. É uma roupa que eu faço sempre. É uma roupa que na minha loja tem todo ano. Durante todo ano, porque eu te falei outro dia, eu fiz uma pequena estamparia e tal. Então, eu faço coisas exclusivas e tem preços muito bons. Então, sabe que as mulheres também compram muito pelo preço. Tem um visual bonito, porque você, como tem um preço menor, você pode usar cores, desenhos. Tal, que coisa que está muito na moda. E aí, vende muito melhor, né? Então, uma roupa de cedo, uma roupa de linho e tal. Elas vendem bem também, mas vendem menos quantidade. A quantidade é bem menor. Então, eu dou uma preferência, assim, de fazer esse tipo de roupa. Você viu que eu abri fazendo quase que um leque de tudo que eu tenho naquele gênero. Por isso que a coleção chamava-se arco-íris. Arco-íris, exatamente. Outro dia, eu usei de todas as cores. Depois, também, naquela parte do linho, não sei se você reparou, eu também usei a mistura de cores no linho, que eu acho muito bonita. As cores misturadas. O verde com o azul, que eu gosto dessa combinação. Turquesa com o roxo. Você usou muito violeta também, né? Muito. Os tons de lilás. Tem paixão. O roxo. E na noite, o que é que te encanta mais fazer à noite? O brilho, o deslumbramento dos tapetazos? Os laços desbabados? Olha, atualmente, atualmente, me encantam as rendas, porque eu acho coisas, assim, românticas. E as muscelines, babados e tal, me encantam muito. Eu não sou muito chegada a brilho, tipo, laminado. Eu passei alguns porque está na moda, né? Mas não sou muito chegada. Eu gosto mais de coisas mais fluídas, mais românticas. Eu sou de algum lugar no passado. Olha só, só no azul. Os coloridos, os brilhos. Esse é o Nurex drapeado. A Lucizinha Planê. Lembra aquela que sempre está aqui com a gente? Nossas modelos todas estiveram lá. A Lucie Planê. A Yara Jordano. Quem que era mais, meu Deus? Nesse dia que teve também o desfile de joias da Adelina. E as roupas masculinas do Falcão. A Rosa, que desfilou as joias, né? As roupas masculinas do Paulo Roberto Falcão, nosso querido rei de Roma. Ela gosta bem de umas coisas bem românticas, né? É aí uma das partes que eu mais gosto da malharia da Beatriz Monteiro de Carvalho, né, baby? Porque é bonita a parte de linha que ela apresenta, que ela faz, que é super bonita também, né? É, eu estava aqui comentando com o baby que disse, ele, realmente a gente tem que fazer ser beneficente. Você faz uma festa e você ajuda as pessoas com isso, né? Em benefício do hospital do câncer. Aquela coisa da despesa, você já paga tudo, né, do convite, do ingresso. Eu estou onde? Na três? É isso. E você promove, promove a loja, a grife, a etiqueta, isso é um hábito muito comum aqui no Brasil. E você ainda ajuda um hospital, uma creche, uma coisa, não custa nada. Vai lá, bonitinho. O que precisa perder para economizar também a coisa de despesa, é sabe aquela coisa de fazer festa, de comer? A brasileira precisa parar com esse hábito de ir para a desfile, para ter aquela história de chazinho, comida. Aquele é tão caro que vocês não sabem, pesa no orçamento de um desfile, que já tem 10, 15, 20 modelos, que custa uma nota, né? Cada um, vocês têm que saber dessas coisas todas. Porque ir para lá, senta na mesa, assiste aquela festa e sabe o que está custando tudo aquilo, é uma loucura. Custa caro, você tem que saber mesmo. Então tinha que ser só para assistir roupa, cadeirinha, como se faz na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Bom, eu comecei a ler a carta da Adriana, não cortei no meio não, é porque a história é do VT. Ah, mas não faz mal, vamos falar também, que assim eu aprendo, que não dá para eu ler, eu já quero aprender. Então, você coloca o fermento, coloca o... 50 gramas de fermento? Exato, a gordura, o óleo, pode ser tanto gordura como óleo. Quanto? É, mais ou menos umas 50 gramas. Certo, o que é 50 gramas? Uma xícara? 50 gramas, duas colheres. Duas colheres? Duas colheres de sopa. Já ia exagerar minha massa, eu ia ficar horrível. Aí então, você desmancha bem primeiro essa parte, depois coloca a água e por último a farinha. Quanto de água? A água, mais ou menos um meio litro, 500 gramas de água. Certo. Aí então, você faz uma massa não muito dura e nem muito mole. Corta assim em bolas de 300 gramas cada uma, porque a massa depois de pronta, ela dá 1,8 kg. Quanto tempo ela tem que descansar? De 20 a 30 minutos. Aí já pode abrir? E forma um disco que é justamente massa fina. Bom, nos caracteres vocês viram a receita, daqui a pouquinho nós vamos passar de novo, se possível, porque assim você anota direitinho aí os detalhes. E preste atenção agora nessa parte, né? Você forma o disco e passa o tomate já temperado com orégano. Dá para botar esse segredinho aí desse tempo, né? É, um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. Então aí você esparrama em toda a cobertura. Você pica o tomate, né? É, exatamente. É passado na máquina de moer carne. Ah! Porque se você passar no liquidificador, ela fica escura. Não, ela é a pretége. Então, fazendo na máquina de moer carne, ela fica bem vermelhinha. E quem não tem máquina de moer carne? Pode fazer ela bem miudinha. Pica bem miudinha, tá? Então, olha, coloca-se o tomate na massa e joga no forno. Tira ela mais ou menos, que nem eu tirei ela aqui, olha. Quanto tempo? Mais ou menos uns cinco minutos. Certo. Tá? Aí prepara-se, passa o tomate. Vamos jogar agora um pouco de queijo ralado palmezão, que é onde dá o sabor. Então você faz esse processo aqui. Primeiro palmezão. Primeiro palmezão. Pronto. Agora, depois de passar o queijo colocado em cima, Então, agora vamos colocar a mozzarela. Pode também se colocar queijo prata. Aí o recheio, né? E eu vou fazer a moda da casa. A moda da casa. Vamos aprender ela. Então, vamos lá. Olha aqui. Pega a mozzarela e vamos fazer a cobertura. Tadinha. É tão quente o nosso estúdio que a mozzarela já está até derretendo. Está amarelinha. Daqui a pouco não precisa ir no forno, a gente já pode saborear aqui mesmo. Só deixar aqui embaixo da luz um pouquinho. Ai, mas o mestre Ebrão faz tanta coisa gostosa. Precisa ver mais o nosso programa, viu? Bem, eu venho. Se não vai fazer aquele pão doce gostoso. Bom, então você vê, eu já coloquei já a mozzarela. Certo. Como eu vou fazer a moda da casa, Olha, você presta bem atenção, é uma pizza fora de série, hein? Compreendente. Então, vamos agora colocar o presunto. Você vai ver, vai ficar fora de série. Já está dando para perceber que vai ficar muito boa mesmo. Eu tenho um lembrete para você que está em casa. E nos dias 12 e 13 de outubro, o mestre Benjamin Abrão vai dar um curso sobre confeitaria em massas, das 15 às 18 horas, no Maxud Plaza. O telefone para inscrições é o 826-4911. Anotou? 826-4911. Tem outro. 258-1855. Vale a pena fazer. Pena também, né? Falando em pena aqui. Que, olha, os cursos do mestre estão sempre à tarde. Nunca dá para a gente ir. Olha, dia 12. Tem programa ao vivo, né? Feriado foi antecipado. Dia 13. Tem programa ao vivo. O nosso programa vai das 15 para as 3 às 5. Tem que fazer um curso de manhã aí, viu? Para as mulheres que trabalham à tarde. Ah, perfeito. Bom, então você vê. Eu coloquei o presunto. Agora eu vou colocar a cebola. A cebola tem que ser bem fininha. Que é para ela dar vista. Para ela ter um visual mais bonito. Afinal, nós comemos com os olhos também, né? Exatamente. Então, você está vendo, olha. Aliás, falando nisso, comemos com os olhos. Depois, por isso, a pizza já tinha acabado. Porque tem tão toninho aqui. O que tem de olho nela aí não está escrito. Já tinha terminado. Bom, ovos cozidos, você corta em pedaços. Olha que maravilha. Que é para justamente fazer a decoração da pizza. Eu tinha 13 anos de idade e eu já fazia pizza. Então, eu adoro fazer pizza, viu? Precisamente massas. Então, você está vendo, olha. Pega dois ovos e faz esse processo que eu estou fazendo. Corta em pedaços. Pronto. E coloca após o presunto e as fatias de cebola. Agora, tomate bem fininho. O que não vai aí, Deus duvida, né, mestre? Bem fininho. Porque essa pizza está super recheada. Uma cobertura e tanto, né? Pronto. Agora aí, eu vou agora fazer uma outra decoração para ficar mais bonito. Pega-se a mozzarela, dobra em duas partes e faz esse processo. Tá gostando? Tá linda. E está cheirando, não está? Ah, se está. Você está sentindo o cheirinho aí? Não está o cheirinho já de pizza aqui? Pronto. Agora, depois de fazer esse processo, agora nós vamos colocar azeitona. Tem que ser azeitona portuguesa ou se não chileno. Olha que maravilha. Então, aí você faz esse processo. Quer dizer, já acabou com as nossas, né? Nacional, não serve. Não. Nós não temos... Não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Mas tudo bem. Essa daí, eu sei que muita gente tem nem... Olha, eu ia colocar... Os importadores do Paraguai sempre acabam trazendo. Eu ia colocar só quatro azeitonas. Mas como eu estou bom de bolso hoje, eu vou colocar umas dez azeitonas. Capricha? São chilenas ou argentinas? De onde são elas? Não, essa aqui é chilena. Chilena, vai lá. Pinochet perdeu, mas a azeitona está aí, né? Em grande quantidade. Todo esse processo que você acabou de ver, pega-se o orégano, porque o orégano dá um bom visual também, viu? Mas esse seu está verdinho. Às vezes a gente compra e ele já vem meio amarelo. É, mas esse aqui é coisa fina. Pronto. Agora, depois de fazer esse processo, então agora vai para o forno. E depois para a barriguinha. Mas primeiramente, pega-se uma lata de óleo estrangeiro. Então você faz isso aqui. Ah, e se você não tiver, tudo bem. Não vai ficar triste. Pode pôr um olhinho, que muitas vezes eu já comi com olhinho também. Agora, para se fazer... Olha, ele falou, põe, mas não está furado, hein? É, não está furado. Ele não gasta porque... É melhor o óleo que no seu lado. Depois de fazer esse processo... Depois de fazer esse processo, vai ao forno. A duração de forno é cinco minutos, o forno tem que estar bem quente. Bem quente. Bem quente. E outro detalhe, se você quiser tirar uma pizza melhor ainda, você coloca primeiro uma assadeira no forno, deixa a assadeira estar bem quente, aí você joga a pizza dentro do forno. Porque como essa daqui está fria, então ela é mais demorada. Você já pegando... Olha que dica. A assadeira já quente dentro do forno, você joga ela dentro do forno, já dentro da assadeira quente, no máximo de três até cinco minutos, você já está com uma pizza preparada. E com a massa, né? A receita da massa que o mestre forneceu, dá para fazer seis pizzas, né? Dá, seis pizzas, pode fazer os discos, pode colocar na geladeira. Pode usar depois de alguns dias? Pode usar depois de uns dias. Se quiser congelar também, pode congelar. Entendeu? Então aí você já fica praticamente em casa, coberta já com pizzas prontas, tá? Então, essas são as dicas que eu estou dando para você. Tá bom? Tá, e mais uma vez eu vou repetir aqui. Você que quer e precisa aprender, né? É tão gostoso saber fazer as coisas, não é? Mesmo que você não seja uma apaixonada pela cozinha, ou mesmo os homens que estejam assistindo o programa. Nós sabemos que muitos cozinham super bem, como é o caso aí do mestre e de tantos outros, né? Que nós temos aqui no Brasil. Porque esse é um produto nacional que vale a pena, viu? Nos dias 12 e 13 de outubro, o mestre Benjamin Abraão vai dar um curso sobre confeitaria e massas, das 15 às 18 horas. É, e vou fazer um festival de pizzas. Ah, vai fazer festival? Vai ter até a pizza frita, a calzone. Ai, que delícia. Tudo isso daí eu vou apresentar no Maxud Plaza. E as pessoas que vão fazer o curso, podem experimentar? Pode, é lógico, vai ser degustado. Nós vamos apresentar a degustação para todos eles. Tô lá, Ione, no dia 12, estará sozinha aqui no programa, vou fazer um cursinho, porque eu preciso aprender as coisas, né? Lá no Maxud Plaza, telefone para inscrições. Inscreva-se que vale a pena. Ele fica devendo o curso de manhã para a gente. 826-4911 e 258-1855. E tem um detalhe, hein? Na Casa Nova, vocês já estão convidados, tanto você como a Ione, a tomar aquele lindo chá. Já estão sendo a minha convidada, porque eu vou inaugurar, quinta-feira que vem, o Salão de Chá. Que bom. E quando ele fala lindo, é lindo mesmo. Na Rua Maranhão, na Rua Maranhão 220. Cinco estrelas. Beleza. Obrigada, mestre. Um beijo bem carinhoso, viu? Eu te agradeço pela oportunidade que vocês me dão aí, tá? Muito obrigado. Venha sempre. Muito obrigado. Muito querido, sua presença aqui. Muito obrigado. E nós vamos então... 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 Eu sou um, me peruva Deu não há forte teira Vou te dar sim, me perdoe com você Eu só vou poder Vou te dar sim, me perdoe de mim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.